Opa! 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 Eu vi! Sabe que pegou? Eu acho que pegou! Eu acho que pegou! Ei! Como é que é? Ó, esse aqui é o Valentino Rossi, que lá é o Marques. Já viu aquele lá da brincadeirinha que eles fazem lá do Valentino Rossi? Tiro de ponto 50, dá o tiro, o Marques cai. Dá o tiro de pistola, o Marques cai. Ai, ai, ai. Sabe que pegou, velho? Eu acho que já pegou. Ai, que lima louco. Não cai de novo não, que eu tô filmando.